Como está sendo esse período Para você Esse período de paralisação do Campeonato Paulista Por conta da pandemia Do coronavírus Está sendo um momento difícil Para todos A questão da pandemia Mas é um momento que estamos Que nos unimos Para que as recomendações Para que tudo possa voltar Mais rápido possível E a gente voltar a treinar Voltando para o trabalho Temos que estar preparados Luqueta Eu imagino que você está Na sua casa Com seus avós, parentes, familiares Pai, mãe Como está sendo? Você está passando as dívidas para eles? O que vocês veem na televisão? A gente sabe que na televisão Hoje são muitas notícias do novo vírus Vocês estão tomando as devidas precauções? Enfim Como está sendo esses dias aí Com os familiares? Então, está sendo um momento Para a gente poder Estar mais juntos Claro É Em questão aqui de casa Eu moro com a minha casa Então, às vezes Quando preciso fazer algo Estou saindo Estou saindo Estou saindo Mas eu também Tenho uma criança Que está Com a minha casa Então, estou Muito cuidado E está Muito perigoso Legal Luqueta Vamos falar um pouco De futebol agora Como você vê esse momento Seu no Botafogo Atualmente A torcida Sempre gritando seu nome Nos jogos Para você entrar Você está começando No banco Sempre De correr nos jogos Como você está vendo Esse momento seu No Botafogo Então Fico feliz pelo momento Acho que Todo jogador Quando vem da base Chega ao profissional E E Todo jogador Espera que as coisas Aconteçam muito rápido Não foi assim Tão rápido Né É Questão do ano passado Não estou No ano profissional Não estou No ano Mas esse ano Eu procurei Me blindar Ter uma cabeça Tranquil Para Quando eu tiver Essa oportunidade Estar preparado Foi isso Que É É A oportunidade É É É O meu melhor E Estou sendo Muito feliz Ali Naquele jogo É Dando uma alegria Para a torcida Ô Luqueta É Falando um pouco Da paralisação Cara Quando o campeonato Parou É O Botafogo Ia enfrentar o Guarani Né Em Ribeirão Preto É Vinha de uma derrota Contra o Oeste E como que vinha Cara Esse Como você estava vendo Esse elenco Cara Dessa parte da Porto Guarani Estava motivado Estava esperançoso Como estava o elenco No vestiário Antes dessa parte Da Porto Guarani Que não aconteceu Por causa da paralisação Então A gente estava bem Estava bem tranquilo Estava preparando Bem Acho que Estava No trabalho Correto Dependente da situação Não estava Com Mas Todo o que estava Acreditando A gente Queria Tentar Em campo E Salvar o Botafogo Que era mais importante No momento Luqueta Na resposta anterior Você se blindou Um pouco Para esse ano E o ano passado Chegou a integrar O elenco profissional Se tornou para a base Esse ano Você ganhou um contato Maior Renovado Até o final Do ano Se tornou um jogador Querido Pela torcida Você esperava isso E por que você disse Que se blindou um pouco O que mudou assim Luqueta Eu acho que Quando a gente Sobe a primeira vez Tem aquela Um pouco de Um pouco de Desconfiança Porque A gente O jogador Não está preparado Chega um pouco Meio acanhado Estou comigo Está indo para os jogos Mas não tem nenhuma oportunidade E esse ano Acho que eu Pensei Que é diferente Pensar que Não tinha mais 20 Não tinha mais volta Só que acabei Com o profissional E acreditar Que No momento Era aquilo Eu treinei Bastante Para aquele momento Mas Fé Bastante Também Dois 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 Muito Atenção Fui feliz No momento Acabei fazendo Gol Fui muito feliz O Luquieta Para encerrar Com você A entrevista O Luiz Tocou Num ponto De como Você Amadureceu Para Voltar Para o profissional Para subir Toda segunda vez E conseguir Se manter No A gente Sempre precisa Evoluir Alguma coisa O que você Acha Que no seu Futebol Você ainda Precisa melhorar Bom Acho que Todos os jogadores Futebol Tem Alguns pontos Negativos Tem Sempre Está melhorando Eu acho Que A questão De amadurecimento Foi Acreditar Mais em mim Saber Que a equipe É uma Qualidade Que eu 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 Que A gente Tem É Aqui Um Ponto Para A marcação A nossa Que Marcação Finalização A gente Tem Que Minicar A Que A 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